A gente conversou com os jogadores hoje, no outro treino, perguntando esse desempenho dos três jogos, do seu comando. Vitória ainda não vem, mas os jogadores têm elogiado bastante uma evolução. Você veio dessa forma também? Também. Dentro desses três jogos aí houve uma evolução significativa do que foi do Sampaio para esse último jogo do Havaí, com certeza. A gente fez um bom primeiro tempo contra o Sampaio. Já o jogo do Vila, eu entendo que no geral a gente foi bem, principalmente na segunda etapa. E o jogo do Havaí, o jogo inteiro a gente teve controle do jogo. Foi julho de ação, foi nós tomarmos os dois gols da forma que tomamos. E aí o adversário se fechou, mesmo assim a gente teve posse de bola, empurrou o adversário para trás. Não foi aquela posse de bola que é ilusória, que é na zona morta do campo, não. O Londrina teve posse de bola dentro do campo do Havaí, procurando pressionar sempre. Então eu acredito que houve uma evolução sim. É lógico que a gente tem que transformar tudo isso aí em resultado, né? Para que as pessoas vejam de uma forma diferente que a gente está vendo. Ou seja, você fazendo o resultado, as pessoas conseguem enxergar realmente que há uma evolução. Mas eu entendo que o comportamento da equipe vem evoluindo e isso está me agradando e o resultado vai acontecer já já. Espero que seja no próximo. Em qual parágrafo que você acha que a evolução foi maior? Dentro do que eu peguei a equipe, a gente conseguiu já marcar e jogar dentro do campo do adversário. Isso é uma coisa que nós conseguimos com pouquíssimas semanas de trabalho. Ter a posse de bola, o Londrina, no meu modo de ver, já tinha. Era uma equipe que já conseguia trabalhar essa bola. Mas a principal evolução é marcar a saída do adversário e ganhar essa segunda bola dentro do campo do adversário. Acho que isso foi uma evolução que aconteceu nesses três jogos. Sobre o estilo que você gosta de trabalhar, o time está muito longe ainda ou está mais próximo do que você pensa para ser mais do campeonato? Não, está próximo. Tem alguns detalhes ainda que a gente precisa disso. Isso é treinamento. É impossível em 17 dias você colocar algo que não estão acostumados, que é uma marcação alta, uma saída com velocidade, roubar a bola dentro do campo do adversário. E principalmente a transição. Acho que isso é um ponto importante. Quando você baixa as linhas, você sair com velocidade. O fato do Londrina estar acostumado a ter essa posse de bola, às vezes de fazer uma ação vertical, roda essa bola para o lado e aí o adversário faz a compactação. Então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, que é o que eu gosto, é a transição rápida, que você pega o adversário desarrumado, principalmente quando você está sendo atacado. Ô Sérgio, você teve uma semana cheia para trabalhar e agora terá uma maratona. Três jogos em uma semana. O que muda em termos de planejamento? O que você pensa para essas três partidas? O trabalho todo que nós fizemos durante esse período vai servir para as três partidas. Porque o que nós vamos fazer é recuperação. Jogarmos contra o Criciúma, descansarmos, recuperarmos para jogarmos contra o Oeste. Nós viajaremos logo em seguida para Maceió, dois dias antes. Então todo isso, todo o trabalho que foi feito para essa semana vai servir para esses três jogos. Porque esses três jogos nós vamos apenas recuperar e dar uma pinceladinha. Não dá para fazer treinamento absolutamente nada. Ô Sérgio, e essa evolução do time é que te dá confiança para manter a forma de jogar? Porque muitos podem entender, olha, três jogos, ainda não ganhou, vai para um jogo fora de casa, contra um adversário desesperado, é hora de fechar o time, de tentar daqui a pouco, né? Quer dizer, é essa evolução do time que te dá confiança para manter essa forma, para que o time daqui a pouco consiga, além da evolução, buscar os resultados e transformar isso? Vamos falar sobre os três jogos. Nós chegamos na sexta-feira e estreamos no domingo contra o Sampaio. Estamos falando de três jogos, mas não teve tempo para trabalhar para esse jogo. Então vamos descartar o jogo do Sampaio e mesmo assim fizemos o primeiro tempo dentro daquilo que a gente esperava e colocamos nos dois treinamentos. Então você descarta. Você vai para o próximo jogo contra o Vila, na casa do Vila, onde o Vila é muito forte e você consegue dominar o jogo e manda no jogo. Então isso vai te dando confiança para você fazer. Jogamos contra o Havaí dentro de casa, dentro do campo do Havaí. Tivemos dois gols que foram uma ajudação no meu ponto de vista. Então por que mudar? Isso você tem que trabalhar com mais, ser mais agudo. O meu conceito de futebol é você ter a bola e atacar o adversário. Esse é o meu conceito. Então o que aconteceu até então não vai fazer mudar. Eu sei que o Londrina está no processo de evolução. O torcedor tem que ter um pouquinho de paciência sim. Ah, mas não temos porque a gente está com, desculpa a expressão, com a bunda perto da zona do rebaixamento. Não, a gente tem que ter confiança que esse futebol é que te faz você vencer. Se você se fechar, se você jogar lá no bloco baixo, você vai ter pouquíssima chance de fazer resultado. O que nós temos que ter é um pouquinho mais de atenção para não sofrermos os gols que nós estamos sofrendo. E é isso que me traz confiança e é isso que nós vamos continuar fazendo. E essa parte de baixo da tabela, que Londrina tem cada vez mais próximo, mais perto. Como é que você trabalha o emocional do jogador, sabendo que vai para um jogo contra um adversário que joga em casa, que também está nessa situação? Eu digo sempre o seguinte, quando o adversário vem jogar na nossa casa, o adversário se fecha. E é isso que é o maior grau de dificuldade que você tem. Você vai jogar na casa do adversário, o adversário vai ter que propor jogo. Então vai abrir espaço e por que você se fecha? Então a gente tem que trabalhar com equilíbrio e jogar. É isso que eu passo para eles. Nós não podemos achar que vamos jogar na casa do adversário com um concorrente e nós temos que jogar por uma bola. Você não pode, futebol, na minha concepção, eu digo sempre aquilo que eu tenho de conceito de futebol. Futebol você não pode jogar por uma bola. Futebol você tem que ter coragem para jogar. E nós vamos jogar com um concorrente sim, na casa do adversário. Eu já vi o vídeo. Nós vamos passar para os meninos daqui a pouco, todas as informações do Criciúma. E vejo que a gente vai lá para fazer um grande jogo. Você pode ter jogadores com essa característica, porém você pode fechar espaço. A gente se pega muito ao atleta que está no campo. O importante é o número de atletas que chega no campo do adversário. E é isso que eu falo sempre para eles. Sobre essa parte consertual, no treino de segunda-feira que a gente teve a oportunidade de acompanhar, você colocou o Jardão no meio campo à volta dele. E o próprio Paulo mostra em todos os destaques nos últimos jogos. E, obviamente, nos últimos dias você perdeu o Reginaldo. Devido a negociação, você faz mais ou menos por aí as mudanças? Sim, são algumas observações que a gente está fazendo. Treinamos, fizemos o primeiro tempo, treinamos ontem. Hoje tem mais um trabalho, amanhã tem mais outro. Então, são as opções que a gente tem para poder botar a equipe dentro daquilo que eu vi do adversário. E também da evolução do time. No meu time vai jogar aquele que tiver o melhor rendimento. O Paulinho entrou num jogo, fez o gol, jogou bem. No outro jogo entrou, acelerou ainda mais o processo da ação ofensiva no nosso time. Então, é um jogador que está ganhando espaço. E, possivelmente, poderá sair jogando. Você acabou de falar que você gosta do seu conceito de futebol, é interessante de ter a bola e atacar o adversário. Porém, você chegou num grupo já pronto. Um grupo montado. Sim, sim. É muito mais bom. Claro, claro. Esse processo, então, pode ser um pouco mais demorado por causa disso? Claro, até porque os atletas precisam se adaptar a isso. E, evidentemente, também, além da adaptação, a gente precisa entender se tem a característica para desenvolver isso. Eu entendo que esse grupo tem. São jogadores que têm essa característica. Então, a gente está trabalhando em cima do que a gente entende que é conceito de futebol, porém, respeitando as características dos atletas. Você falou que assistiu um vídeo do Criciúma e vai conversar com os meninos sobre isso aí. Dentro daquilo que você observou nesse vídeo e de outras partidas, com certeza, você já observou o Criciúma jogando. Qual o ponto de atenção que o Londrina deve ter em relação a essa equipe catalinense? O lado direito do Londrina é muito forte, porque o João Paulo, que deve voltar nesse jogo, que é um canhoto que trabalha pelo lado direito. O Feijão está suspenso porque foi expulso no jogo anterior. É outro que trabalhava pelo corredor. O Mazola não estava trabalhando com referência, porém, contratou um referência agora, pode ser que jogue. Então, mudaria um pouquinho o jeitão de jogar. Trabalhou com referência e dois homens pelo corredor. As beiradas do Criciúma é uma beirada forte, principalmente com o João pelo lado esquerdo, que é um cara que trabalha com a perna esquerda e roda bem a bola, bate bem na bola e tem aceleração em termos ofensivos. Então, isso é uma situação que a gente precisa cuidar. O que eu vejo é o seguinte, que a gente estava acostumado aqui a jogar um pouquinho atrás e não saía. A gente roubava essa bola e a última linha permanecia. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando para que a gente saia com essa bola e a linha faça a compactação dentro do campo do adversário. Isso nós estamos procurando corrigir. Eu não vejo, assim, desses jogos que nós fizemos, eu não vejo nenhum jogo que nós fomos incomodados na zona central, onde trabalha a linha dos dois zagueiros, no caso. A gente teve muita tranquilidade pela proteção dos dois homens à frente e pela maneira que a gente joga é fechando a zona central e dando o corredor para o adversário. Vou até dar as dicas para vocês, os caras vão ver. É onde a gente faz a zona de pressão. Então, por dentro, a gente não teve trabalho em nenhum momento. Pelo menos essa foi a minha visão. A gente vê o jogo e depois vê o jogo no vídeo, que você vê com mais tranquilidade ainda. Eu não vi nada de diferente disso que eu falei até agora. Então, o que eu quero é que a minha linha de defesa faça a compactação na linha alta. Isso é uma coisa porque você vai ter que correr para trás em alguns momentos. Então, é uma coisa que eu não estava acostumado e que a gente está introduzindo. Eu acho que é mais isso que a gente está tentando acrescentar no setor defensivo. Sérgio, você tem jeito que você gosta de fazer o movimento com menos mudanças possíveis no time? Só de cara aí você já tem três. Isso te preocupa? Por força maior, você é obrigado a mudar. Mas o dia que nós estivermos todos à disposição e o time tiver uma sequência, realmente eu não gosto de mudar. Eu não me preocupo tanto nesse momento, até porque nós estamos introduzindo uma situação e todos estão muito imbuídos de querer fazer. Isso aí não causa preocupação no sentido de mudança. Na sequência do campeonato, o Londrina tem até o final desse primeiro turno para efetuar novas contratações. De repente, o Reginaldo está indo embora. Você, quando chegou aqui, disse que observaria o elenco que não teria condições. Dizia, olha, tal pessoa ou tal atleta já tem que ser desligado. Enfim, você já observou o elenco? O que passa para a sua cabeça? Já tem conversado com o Malucena em termos, de repente, de reforços? Se há necessidade de reforços? Bom, eu te digo ainda que a gente está nesse período de observação de cada um. A gente gostaria muito de fazer jogos treinos, porque isso é uma condição que dá para os outros atletas para você observar melhor. Treinamento, a gente consegue olhar, mas jogos treinos é melhor ainda para você observar. A gente está tentando junto ao supervisor, com o Maurício, que arrume esses jogos treinos para que a gente possa olhar os atletas com mais cuidado para ter uma avaliação mais apurada nesse sentido. Sérgio, você tem sentido o grupo mentalmente bem? Porque, claro, que às vezes você joga na parte de baixo da tabela, há uma cobrança, onde ele tem essa dificuldade dos jogos em casa, às vezes o torcedor não tem muita paciência. Você tem sentido o grupo mentalmente forte, acreditando realmente nessa evolução do time e que daqui a pouco essa questão de parte de baixo pode ser uma passagem apenas? Você olha para cada atleta e para o grupo, você vê a vontade e o acreditar que a gente pode evoluir em termos de tabela. É evidente que todo mundo fica incomodado, você na parte de baixo da tabela. Não tem como você não ficar incomodado. Quem não ficar incomodado não pode estar trabalhando no futebol. Ninguém quer ficar na parte de baixo da tabela, ainda mais quando você enxerga potencial dentro do elenco. Os atletas têm acreditado que pelo aquilo que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo e que tem poder e potencial de crescimento, que pode caminhar muito mais e avançar muito mais dentro da tabela. Então isso te dá essa confiança e, claro, o que eu digo para eles sempre, a gente sempre tem que ter medo. Você não pode ir para qualquer situação sem medo, porque o medo te faz você ser um cara mais conservador em algum sentido. Você não bota a cara de uma vez, você tem que ter medo do que está aqui atrás. O que está aqui atrás é o abismo, mas você tem que andar para frente. E é isso que eu falo para eles. Temos que olhar para trás, saber que a zona de abaixamento está muito próxima, mas você tem que caminhar para que você possa buscar algo melhor dentro do campeonato. Então para que isso aconteça, a tua cabeça tem que estar extremamente centrada. Você tem que estar centrada no quê? Que você está caminhando e fazendo a coisa certa. Sérgio, depois da última partida, em entrevista coletiva, você falou que não sabia o que tinha acontecido. Você ia conversar com o Dagoberto sobre a questão da expulsão. Até porque o Londrina muitas vezes acaba tomando cartões desnecessários. Você chegou a conversar com o atleta, tem conversado com o elenco para evitar esse tipo de cartão? Conversei sim com o Dagoberto, tivemos uma conversa em particular. O Dagoberto me colocou que houve ofensa por parte do atleta do Havaí. E ele revidou do mesmo jeito e eu disse a ele que ele não poderia ter feito desse jeito. Porque o Dagoberto naquele momento do jogo estava sendo diferente do jogo. Com o Dagoberto dentro do campo e um jogador do Havaí expulso, a gente fatalmente iríamos empatar o jogo. Então ele tem que entender que ele é um cara experiente, é uma referência, que aquele momento foi inoportuno para ele agir da forma que agiu. Isso foi uma conversa olho no olho. Amém. Obrigado. O que é isso?